Fala galera, mais um vídeo aqui do canal Matheuzinho Games Galera, hoje eu estou aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft galera Hoje eu vou gravar Skyward, que tem um novo modo como eu posso dizer Ele está aqui atrás de mim nesse momento agora, agora mesmo Ele chama Power alguma coisa, é, Overpower, Skyward Overpower Galera, ele só tem Enderpearl, Enderpearl não, mas tem armadura que você pega no bolo Você nasce com Enderpearl, Enderpearl por infinito Então esse novo Skyward para comemorar, a gente vai gravar e vamos lá Bora pra partida, vai Então galera, eu voltei aqui mano, vamos lá aqui mano Olha que não tem Prince nenhuma, nenhuma galera que era Prince porque Não sei mano Vamos lá aqui Eita, galera Opa, pera aí, eu preciso disso né Meu Deus, oh, galera Reporta galera Nossa, mano Aqui, alvivaço, alvivaço Filho da mãe Torreque Vai pro YouTube mano É, mano Nossa, velho Olha isso mano Eu tava usando zitter porque eu sumo muito ruim no zitter Vou tocar essa poção em mim e morreu Nem adianta pauzinho, ele não vai, ele não toma aquele, aquele knockback Não toma mano Não toma mano Galera, é assim de se sobreviver Meu Deus Galera Hashtag Enderpeel Meu Deus Hashtag Enderpeel bugada Porque galera Mano, é legal quando você mata pela primeira vez Velho Vem um monte de enderpeel aqui Eu tenho, é só essa vida agora Matei três vezes o cara Então eu tenho três aqui agora Meu Deus Agora você vai aprender, tá Vamos aqui pro aqui E daqui Aqui Vamos lá A gente se matou Hacker Galera Reportem aí Quem estiver no caminho Games aqui Eu tenho Ah, mano Sabia, mano Sabia Velho Dá Enderpeel que nem um louco, né Tá Enderpeel ali Fala que pode assim, né Toma Também Não Galera, não Galera, eu matei cinco Cinco pessoas Ele como você pode ver O meu máximo Quando eu não tava gravando Galera O meu máximo Foi Treze pessoas Eu matei, mano Velho Mano, eu também não acredito Pena que eu não tirei Prince Mas Foi esse cara que me matou Então vamos lá pra outra partida Galera, eu voltei aqui Mano Se vocês querem Contra argumentos dessa série Aqui no canal Mano, deixa muito like Comência aí, mano Que eu vou tá Vendo os comentários Hashtag Enderpeel Não Hashtag Hack Hashtag Hack Galera Quem estiver Olha Quem estiver Pondo isso nos comentários Eu vou dar coraçãozinho Ok, galera Deixa eu pôr aqui Nossa A meta desse vídeo é de 30 likes 30 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 Olha lá, eu vou dar uma assiste pra ele Nossa, quase a Nossa, um depil relas Se relas, mano, eu já era Vamos lá, matei Falou Falou É, aparece mesmo, Elias Elias tava jogando no mesmo modo que eu E aparece um depil Sim, aparece E nova atualização ganhou uma terra É, terra de novo É, é uma nova atualização mesmo Opa Isso aqui é mais forte, tá, galera Se vocês tem dúvida aí Eu nem tenho dúvida Olha isso, mano Peraí, ó tá Eu sei que um cara tá me batendo Calma, galera Eu vou revirar esse jogo aqui Tocar essas poções com a massa dourada Da Homem Derpil e girar O estilo Desce assim Desce assim Mas vocês pensam que eu vou cair, velho Que, mano Que nada, velho E já era Um pouquinho Tá, matei quatro no momento No momento ainda Com mais seis daqui Contando com mais seis daqui Cinco Ah, mano Peraí, cinco Cinco É cinco, velho Que que é isso, galera? Mano Só deve ser poção de força Se não for, é hack Mano Mano Ele me dá três Isso, galera Caramba Mano Então, galera Esse foi o vício Só que não Ai, galera Mano Mano Peraí Olha Vamos analisar essa textura Essa textura do 7BR Vamos lá Pixels Mano Parece carinha, velho Na moral Ó Duas cabeças aqui Ó Os dois olhos verdes Aqui Vai deixar Mano Que que é isso? Que que é isso? Vamos mais uma partida aqui E depois Então, galera Vamos lá Aqui E O cara tá flutuando Hack, hack Só que não E aí, mano E aí Tô 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 REC Meu Deus Que dificuldade pra escrever REC, né? Que é gravando Nossa Que que é isso? Ó Gente, o cara só escreveu Uuuuh Sei lá Isso é só Mano Mano Por que eu falei que eu tô REC, velho? Aí Se os caras Foram inscritos Algo do tipo Algo do zero Ah, ferrou Sempre Quando eu falo Que eu tô gravando Sempre não Às vezes Que eu fiz Que eu tô gravando, né? Todo mundo me foca Só que não Todo mundo acha Que eu sou isso Mas quando eu vejo Que eu sou bom Todo mundo me foca Tipo isso aqui, ó Ó Tchau Beijo Não Beijo Eu sou louco Ah, me insira, velho Me insira, mano Você vai ver Vem aqui Ah, ferrou Ah, não Eu sou burro Eu sou burro Mesmo Gasto em depil A toa Mesmo Tó Ah, pelo menos Eu vim aqui na guerra Tá Pelo menos isso Ah, ferrou Ah, ferrou Toma 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 Isso Não leva a caber mesmo Fioce Ah, vai morrer Ah, veio Ah lá Ah lá Não Impressionante Ah lá Ah, não Galera Mano Ah, não Viu como é que sobrevive num apocalipse humano? Tá ligado? É apocalipse humano É a última vez que eu uso isso E era mesmo Pelo amor de... Meu Deus do céu Ah, não, mano Isso Fica tretando aí Treta 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 Ah, não Galera, então Mano Que que é isso? Galera Buguei Buguei o dobro Meu Deus Mano Meu Deus do céu Eu consegui bugar Mano Eu consegui bugar Mano O jogo Caramba Meu Deus Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Mano E até o próximo vídeo Aqui no Gato Galáxico Até o outro vídeo, galera E... Falou Mano Mano Não acredito que eu peguei a Ender Peel Meu Deus Meu Deus Falou Tchau Obrigado.